Salve rapaziada, tudo certo na vida de vocês? Eu espero que sim, sempre agradecendo a sua presença aqui no canal em mais um episódio aqui de Batalhas Pokémon no VGC, onde eu vou usar, na minha opinião, o meu time mais poderoso de todos inclusive melhor do que aquele que eu já mostrei pra vocês de Arboliva, tá? Porque eu acho que esse aqui realmente ficou muito mais completo e tem muito mais a ver com o meu estilo de jogo É uma mistura um pouco daquele time de Rabiska que eu fiz, né? De Wedras e tal Só que tem o Tailorflame e o Garganacu de diferente e isso que deixa o meu time mais completo Eu tenho uma pressão defensiva e ofensiva muito grande com o Garganacu e o Trick Room também, né? Mas eu tenho também a pressão do teu Indy, que isso aí pode ser uma condição de vitória principalmente com o combo de Backscalibur ou o Tyranium, tá? Que os dois tem o Offquake que pode usar do lado do Tailorflame, né? Ontem eu fiz uma live de 3 horas, eu acho, jogando direto E eu já tava há bastante tempo sem jogar ranqueada nessa conta, que eu tava usando a outra, né? E pra quem não manja muito como funciona aqui a ranqueada de Pokémon Se você fica um dia sem jogar, você já cai uns 5 mil de rank Imagina ficar uma semana, então eu tava no rank acho que 40 mil, sei lá Mas somente no dia de ontem, nessas 3 horas, eu fui até os 7 mil, né? Eu fiz um rush, assim, bem... Bem tryhard, vamos dizer assim, né? Rushei bastante com esse time Então, quem acompanhou a live lá na Twitch, me segue lá Também eu não jogo só VGC, eu também platino jogos antigos de Pokémon Tô fazendo essa série agora Voltei a jogar um pouco de Pokémon MO também Que eu gosto, é um pouco nostálgico É uma forma de jogar online, não um jogo diferente Então quem quiser me acompanhar, bater um papo lá nas lives, segue na Twitch, tá? E quem acompanhou lá viu que eu rushei bastante Ou seja, esse time realmente tá bem competitivo, bem poderoso E eu vou fazer um showcase aqui nesse vídeo, tá? A gente pode pegar um rank bem mais alto Mas é uma despedida da Series 1, que agora vai entrar a Series 2 E essa vai ser a última batalha da Series 1, que é o meu time definitivo Realmente eu gostei mais desse time do que o Diabo Oliva Não vai ter corte, a gente vai jogar direto aqui Eu ia fazer um compilado da live que eu fiz Mas eu gosto de fazer o vídeo exclusivo Eu acho que eu quero valorizar um pouco mais aqui o YouTube Não que isso não seja um valor você pegar um corte de uma live, não tem nada a ver Mas é que eu gosto de fazer o vídeo assim, 100% o vídeo Não sei se vocês entenderam, mas enfim, vamos lá O meu adversário, ele tem teu Indie E ele tem um combo de Telepathy, que eu também tenho A Rabiska aqui, eu posso dar o Earthquake do lado dela Que ela não apanha pro Earthquake Então, ele tem ali Gachomp com Gadevó pra fazer isso Ele tem Goldengo, ele tem Genga Ele tem várias opções, cara Eu vou começar de Backscalibur com Tailor Flame, tá? Esse meu time, eu poderia dizer que ele é um time balance Mas ele também é um Hyper Offens Porque eu tenho um combo aqui pra bater muito forte, né? Mas é um time meio balanceado, cara Eu também tanko bastante Ou seja, não são partidas tão rápidas assim Eu vou usar esse combo aqui, eu vou levar Garganaco Eu creio que Garganaco seja ótimo aqui, talvez Ahn, não sei Não sei se Garganaco vai ser tão bom assim Porque eu acho que eu vou ficar preso No Terastal dele Isso pode ser um problema Pra Biska, talvez Ahn Tá bom, mas não Bom, mas não, acho que seria God Tairanita É, eu vou levar Tairanita com Garganaco É um pouco complicado Mas eu tô com medo da Melscarada, tá? Mas, querendo ou não Tairanita com Garganaco É um core muito forte, cara Porque Quando põe o Incendstorm em campo Vocês já sabem, né? A gente buffa a especial defesa de Pokémon de pedra E eu já tinha usado esse core em outro time Tem um vídeo aí no canal do outro time que eu fazia isso E foi uma das decisões de eu ter botado Garganaco Nesse time aqui de Weather, né? Porque realmente essa combinação fica bem forte Ok Ahn, isso aqui é bom Porque eu tenho mais Speed, tá? Eu sou Max Speed com esse Pokémon E eu já vou dar Terastal com ele Porque eu quero matar Esteloflame E se eu não dar Terastal ele me mata O Esteloflame não O Goldengo E aqui a gente vai disputar teu índia Eu poderia dar Protect Com Backscalibur E ter o Indy, né? Pra não gastar Terastal Acho que eu vou fazer isso Eu vou tentar não gastar o meu Terastal Porque eu vou precisar Ah, quer saber? Whatever, cara Eu vou bater aqui Eu poderia fazer o seguinte Poderia proteger, dar teu Indy Aí no outro turno Da Brave Bird com Earthquake Mas eu prefiro pegar de surpresa agora Não é a melhor jogada Tipo, geralmente é meio bad Você gastar Terastal no turno 1 Eu sei que em alguns campeonatos As pessoas estavam fazendo isso Principalmente com o Goldengo Pra dar o máximo de dano possível Mas... Eu acho um pouco perigoso, cara Mas ao mesmo tempo Se eu matar o Goldengo Já é uma grande ameaça Que ele perde, né? Vamos ver Ah, o Goldengo só tanca aqui Se ele estiver extremamente defensivo, tá? Eu calculei esse... O meu Backscalibur com o Sterastal Pra matar a Goldengo Então ele tem que estar muito defensivo Pra tankar isso aqui Ele, né? Realmente ele não tá Mas tipo, é muito mesmo Tipo, Max HP Com, sei lá Pelo menos 80 de EV Na defesa física Uma parada assim Talvez até mais ainda E... Pô, quase ninguém vai fazer isso, né? Botar muita defesa física E mais esse ponto, tá? Ah, ele tem Air Balloon Bom, o que que eu posso fazer aqui, cara? Eu posso simplesmente bater duas vezes no Gengar Porque ele é muito rápido Então eu vou ter que usar esse Shard Ah... Não sei qual é o Sterastal dele Mas eu tenho que bater aqui Esse Gengar livre é complicado, né? O Breviário é mais rápido Já tomei o Cousa de Body Isso aqui é péssimo Mas eu tenho Mental Herbie Lembrei disso, né? Não posso tomar efeitos Como o Taunt, etc E aqui vai o Ice Shard O Ice Shard já vai ser meio bad Se eu perder, cara Porque se eu tiver meus carados Eu vou precisar de Ice Shard Ok, não tomei Cousa de Body Nice, 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 nice E aqui é só pra vocês perceberem O potencial ofensivo Que tem o meu time, cara Eu posso simplesmente Acabatendo Ainda tem aquele combo, né? Que eu já mostrei pra vocês No time de Rabiska No time de Weather, né? De Climas e tal Que é justamente Ah... O que que eu faço aqui? Eu ainda não vou dar esse Shard, tá? Porque é muito na cara Ah... Que é justamente Eu começar de Rabiska Backscalibur Eu perder o Backscalibur Depois de reviver ele Com o Evil Blessing Eu vou tentar queimar esse bicho aqui Ainda não tá ganho, tá? Eu preciso queimar esse Gachomp Pra garantir a vitória Porque Gachomp com Murkrow É um core fortinho e tal E eu protegi Porque eu imaginei Que ele ia dar Teraston Eu só tô com medo De Rock Slide, cara Mas... Ah... Ele não ia tomar Vezes 4 a gelo aqui, né? Então se eu conseguir Queimar ele E bater com os dois No próximo turno Vai ser bem... Bem melhor, né? Vamos ver... Ok, acertei o Willowisp Que é um milagre Eu quase nunca acerto isso Ok... Ah, só uma coisinha também Nesse episódio Vocês vão ver aí No comentário fixado Que vai ter o time, tá? Eu realmente já vou deixar Tanto o Lental Code Quanto o Poké Peixe Porque como prometido Tá chegando no final do mês E aí eu libero pra todo mundo Os códigos, tá? Então fique de olho também Na aba comunidade Que eu vou fazer um post Lá com os outros times Pra quem não é membro Deixa eu bater aqui E Brave Bird aqui Eu tenho que só bater nele agora Ah, ele cancelou Porque o Murkrow não seria ameaça Esse é o lado negativo do Murkrow, cara Ele foi o Playbate forte Mas ele é... Às vezes ele é muito passivo no campo Porque é um Pokémon não evoluído, né? Ele é só um suportizão ali É um problema que às vezes A Indie tem também E alguns outros, né? É isso Muito forte esse time Realmente quando a gente emplaca Uma coisa que a galera não espera É que o meu Backscalibur Ele é Max Speed Com o Naturi, né? Jolly E ele é Max Attack também Então ele é full ofensivão Então muita gente não espera isso Muita gente acha que ele vai ser mais lento Que um Goldengle, por exemplo Que é o mais famoso É o Backscalibur O mais famoso que estão fazendo Max HP, Terawater, né? Max Attack Só que, como diz a minha avó Você não é todo mundo Você não tem que fazer O que todo mundo está fazendo Só porque lá O primeiro campeão lá do regional Usava assim Cara, ele fez aquele time Pensando naquele campeonato, entendeu? Muita gente ignora o fato Às vezes um campeão Ser um bom player Não que o time dele Necessariamente é o melhor Ele também teve Muita gameplay envolvida Ou seja Não adianta você imitar O time campeão Que você vai ser um campeão também Não, não é assim que funciona Seria muito fácil Inclusive eu nem acho O time dele o melhor Daquele campeonato, né? Mas popularizou o Backscalibur Todo mundo fazendo ele assim Ok Que nem o Garganacu Terapóison também, né? Todo mundo fazendo isso Mas nem sempre é a melhor situação Tá, ele tem Trick Room Ele tem aquele bichinho ali Que é chato Que é uma Manga Então eu já vou levar Dois Pokémon aqui Que fazem com que eu não durma Eu tô com medo de levar Tailor Flame, cara Porque Deixa eu ver Ah, eu vou levar Tailor Lane, tá? Eu não quero levar Tailor Flame Porque o Tailor Flame Tem Game Wings Se a gente vai com a vida cheia Ele não pode bater Por causa da Girafa Meu time é um pouquinho Bad contra a Scissor Se vocês perceberem Mas nem tanto, cara Nem tanto Eu posso levar Um Backscalibur aqui Backscalibur Bota bastante pressão Eu vou levar o Rabiska Vou levar o Rabiska Pra pegar um pouco de suporte E eu tenho dois climas No campo, né? E ela tem um Weather Ball Então Eu posso pegar, por exemplo Um Dragonite Desprevenido com gelo E eu posso ressuscitar alguém No meu time Então eu vou jogar com o Garganac Um pouco agressivo Garganac não é um pouquinho agressivo, né? Mas eu vou jogar meio agressivo com ele Vou dar Assault Cure sem medo Vamos ver Ele começou com o Garganac Também Ele tem um Wide Guard Isso é um problema E ele pode ter poder de fogo, cara Eu vou dar Assault Cure logo aqui Eu protejo Cara, eu vou rezar Pro meu Bombasnow Tancar, cara Eu não quero dar Terastal aqui Deixa eu ver se eu preciso De um Terastal mais pra frente Talvez não Eu queria Tá, eu tenho Eu não vou dar Terastal, não Eu tenho a menina atrás A Rabiska, né? É, deu U-Turn Ok Que estranho Será que ele é Scarf, então? Pra ele ter dado esse U-Turn Mas enfim Eu vou levantar o Hora Veio Pra ficar bem defensivo E eu vou ver se eu jogo o Tyranita em campo Porque o meu Tyranita, ele é Covet Cluck Ou seja, eu não tomo Assault Cure, né? Não fico tomando o efeito do Assault Cure Ele não deu o Wide Guard, cara Ele quis bater Eu podia dar um Energy Ball bem forte nele aqui E aqui a Girafa também Toma Que boas Não sei se eu salvo esse bicho Eu vou arriscar um Blizzard aqui Ele pode dar um Wide Guard Mas eu vou arriscar esse Blizzard, cara Ah, não sei se eu quero salvar esse bicho Porque aí eu posso salvar depois com uma bicha Ou Eu solto um Energy Ball aqui, não? É, eu acho que eu vou pressionar esse bicho, cara Eu vou pressionar um Recover dele Ainda mais que ele protegeu ali, ó Então aqui ele vai estar numa situação um pouco complicada, hein? Ele não leva tanto dano Até porque o meu Bom Snow não é Pra dano Ah, cara, sério? Ok, ele acertou o Fischer de primeira Pra quem não sabe, esse golpe é sempre HitKO Mas ele é 30% a chance de acertar E meu adversário acertou de primeira Porque ele é muito bom, né, cara? Ele só aceita Aceita no rank alta porque ele é bom, né? Cara, enfim, né? Eu não vou reclamar porque Quem já assiste o canal aqui sabe que eu sou azarado Então eu já tenho que me acostumar com isso Ok, eu vou jogar o Rabisca e tentar pegar de volta o meu Pokémon Eu sei que eu vou tomar um Fischer de novo, mas é a vida Cara, que absurdo, velho E vai ver o Blessing Aqui eu vou dar um Blizzard Porque eu quero que a Bom Snow já morra Já levantei parede E realmente ele não vai me ser útil aqui Quer dizer, ele já tá sendo útil, né? Tá sendo útil agora, no caso Ok, tô vivo E agora ele vai dar Salt Kirin na Rabisca Que não tem problema Vou reviver o Garganacle Que ele vai voltar com a metade da vida Isso é um pouco bad Mas se for pra eu dar Se for pra eu dar É, Recover Tem que ser nesse matchup que tá agora aqui Ok Não vou morrer ainda Eu vou salvar o Rabisca Porque eu posso dar dano na Eu posso prejudicar o O Hydreigon dele Vou botar a Tyranita E aqui eu vou dar Vou dar mais um Blizzard aqui, cara Ah, mas eu posso errar, né? Porque eu vou tirar gelo Mas o Révia Eu só quero que a Bom Snow saia de campo Um pouco perigoso eu tirar o Rabisca agora Porque Seria um Free Stroke Bug agora Se ele botar a Hydreigon, por exemplo Não, ele botou a Dragonite Ok E o meu Blizzard Se pegar Vai ser absurdo, cara Se ele não der o White Guard ali Vai ser absurdo Só que tem que pegar, né? E agora eu vou tirar a Curse do Blizzard Deu o Terastal Vai ser Poison? Será? Vamos ver Ele é voador, cara Então Blizzard tem que pegar aqui em alguém Por favor, please Ah, ele deu o White Guard Tudo bem Tudo bem É, a troca dele Seria muito arriscada também, né? A forma que ele fez ali Acho que não faz sentido Eu queria levantar Trick Room aqui Porque se eu não me engano Tyranita é mais rápido Que Dragonite, talvez Putz, é um ruim que o meu Garganacle Tá ganhando especial defesa Mas será que ele Ele tanca esses dois aqui, cara? Tá, claramente Calma Se ele fez isso Ele quer dar o Ficuake Eu acho que isso é muito nítido, não? Ele quer dar o Ficuake, esse cara E eu tenho o Terastal ainda Porque, vamos lá Ele botou um Dragonite em campo, cara E ele deu o Tera Flying Com o outro Pokémon Então ele quer fazer isso Eu tomo esse dano? Não, eu vou dar um Protect aqui Vou dar Terastal E eu vou bater nesse bicho Uma jogada arriscada, tá? Mas é o que eu posso fazer Porque o Tyranita pode morrer Por um Ficuake Porque eu preciso do meu White Guard E eu preciso enganar ele Fazer com que ele Tente usar o White Guard Por causa do meu Rock Slide Fora que eu posso tomar Low Kick também e morrer, né? Ah, ele só trocou Então ele vai entrar no Timer Vou botar o Site Cure nele E aí é uma bomba relógio, né? Ah, mas ele só sacou ali Putz, cara Só parece que ele ia fazer essa play Meio duvidosa Na minha opinião Mas aí ele forçou o meu Terastal, né? É, não foi uma play tão ruim, não Porque aí o Dragonite Geralmente bate com o gelo também Mas aí eu podia ter dado o Recover, então, né? Ok Mal ele sabe que eu tenho o Covid Cloak Então eu não ligo muito pra isso Cara, torcer pra ele dar um Misplay E entrar com o Hydreigon Porque agora eu não dei Recover Então é um problema Era frio eu ter dado o Recover aqui Mas como é que eu ia saber, né? Ele tava com uma super ameaça na minha frente E ele simplesmente tirou essa ameaça E eu perdi defesa especial, né? Porque eu virei planta Isso é um pouco bad Ah, não sei se eu jogo agressivo aqui Ele botou o Hydreigon O Hydreigon tá com carinha de que tem poder de fogo, hein? Então eu vou dar Crunch aqui Eu tento um Recover, cara Eu vou arriscar, gente Isso pode ser um Choke, mas eu vou arriscar Eu vou arriscar porque eu não sei se o Heat Wave dá tanto dano assim Acho que dá sim, cara Mas... Ah, acho que eu morri Não, nossa Sai daqui, cara O Gaganaca é muito forte E aqui é um turno que foi de graça pra mim Foi um turno simplesmente de graça Porque ele tá muito ameaçado agora Ah... Teve um inscrito que falou que eu não perco o buff Do Sandstorm Mesmo com o Dodô Terastal, tá? Ele viu isso no Showdown Ah, não sei se acontece aqui no jogo Mas acho que aconteceu, não Porque não era pra eu ter tancado tanto assim Então tá aí uma dúvida Comenta aí se você tem certeza sobre isso Mas geralmente se tá no Showdown Tá certo sim Porque eu... Geralmente, né? Não é sempre Porque o Showdown ele pega ali a programação do jogo, né? Ele dá... Ele dá uma olhada ali na parada E aqui eu tô nem aí, cara Eu vou bater nesse bicho E jogar Assault Curie aqui Porque ele vai ter que se curar ou trocar, né? Que nem ele fez agora Rock Slide seria muito free também, mas... Vai que dá um Edgar E Crunch dá bastante dano, cara Ele errou o Taranita Eu preferia que ele acertasse o Taranita Do que o contrário, né? Tomate E aí tomou dano, filho Ok Ah... Bom, eu acho Ele vai querer matar meu Garganackle, né? Então acho que seria uma boa trocar aqui É que eu tô com medo do Orphquake Eu tô com medo dele simplesmente focar o meu Taranita E eu perder ele De graça Cara, eu vou dar um Rock Slide aqui Eu vou dar um Rock Slide Inclusive um seguidor agora na Twitch Valeu, Vic E na hora que eu tô gravando o vídeo Eu vou dar Rock Slide e bater com esse bicho Ou Dar Wild Guard, talvez É Vou dar um Wild Guard Porque ele pode simplesmente focar o Taranita E eu perder ele de graça Mas se eu acertar o Rock Slide aqui Ah, mas era melhor ter batido então Não ter feito isso Enfim Porque se eu matar esses dois Pokémon dele, cara Ele vai... Só ter um Garganackle atrás E eu consigo lidar com ele Mas acho que eu me protegi bem aqui Aí deu Ice Spinner Tanca, por favor Ok, nice Pokémon é muito God Não é Rock Slide Boa, Taranita Sim, cara É, agora ele tá muito ferrado Porque é dano de Salt Curie com Sandstorm Essa combinação é muito forte Ah, você vê que o Sandstorm acabou, cara Triste Mas eu vou fazer voltar Se bem que se eu der Double Protect aqui Ele... Ele só morre, né Não tem o que fazer Ah, eu tô com a Nora Veio também Eu esqueci disso Por isso que eu hitwave não deu... Deu zero de dano E por isso que eu tanquei esse Ice Spinner agora Pra vocês verem como é importante as paredes, cara Ah, eu vou ter que bater aqui Porque eu não posso deixar ele se curar Eu vou ter que bater E dar um Protect aqui Ah, ele pode me dar um Dracon Meteor Crit Mas aí eu só aceito, né A gente só aceita, cara Por que ele tá preso no Hitwave? Não sei Ah, eu não posso dar Protect, né Eu esqueci disso Eu tinha que ter trocado pro Babisco, então Ou não Eu só tinha que bater com Crunch Aqui ele não tanca a Crunch A gente já sabe disso Morra Sai daqui, cara Essa partida foi um pouco chatinha e tal Mas a gente foi bem superior, né Foi bem superior Porque esse é o poder da Babisco, cara Babisco é um Pokémon muito idiota, cara Eu não sei como ela não é tão famosa Quer dizer, eu até sei Porque o único set que usam pra ela É um set que eu acho péssimo Que é de Rest, Slip Talk Porque Slip Talk, mesmo que você não tenha mais PP de Revival Blessing Você pode usar de novo Só que você tem que ter sorte, cara E tipo Eu não gosto de fazer coisas que dependem da sorte Eu gosto de ser... Direto ali, ó Ou vai acontecer ou não vai Tudo bem Eu erro o Eloisp Tenho alguns azais e tal Mas... Tem que usar, né Se você errar é azar Mas eu gosto de ser mais concreto Nas minhas plays, né E esse set aqui Que eu uso de Babisco Eu acho muito melhor Principalmente Abusando da telepatia dela Você pode dar Pode bater com o Surf Se quiser Ok Eu tô com bastante vitória, cara Tô feliz Acho que eu tô terminando a Series 1 muito bem Peguei Top 100 Na... No primeiro mês Nesse aqui eu cheguei bem longe Acho que eu fui até Fui até Top 700 Uma live que eu fiz Podia chegar mais longe ainda Mas eu tilto bastante Tô bem feliz Acho que eu perfumei muito bem Aqui na Series 1 Vamos ver até onde a gente chega Nesse vídeo, cara Acho que eu vou jogar mais duas Se a gente conseguir mais duas vitórias E eu tô bem no Top da Ladder, né A partir daqui agora Vai ter muito Pro Player contra mim Então... A gente pode começar a perder Ele tá com uma carinha De que ele é Final Gambit Com esse Unirry Laypool Eu vou levar esse Corey aqui De ter o Windy Com o Black Excalibur Dessa vez eu tô se sentindo Muita necessidade De especial defesa Com o Tyranita Então eu vou levar Esse bicho Com esse bicho Esse bicho aqui Põe bastante pressão No time dele, cara Ou eu levo o Rabiska Acho que o Rabiska Seria uma boa, tá Eu vou levar ela Por conta do Trick Room Trick Room pode ser uma boa Contra ele Mas eu tô com muita carinha Que o Unirry Laypool dele É Final Gambit Então eu preciso levar O Tale of Flame Pra já tirar a vida dele Ixi, começou com os dois braços Aqui Deixa eu ver se tem um problema Já da Terastal aqui É, não é legal da Terastal Logo aqui Mas eu vou bater com o Earthquake Ah, mas Não, é bom sim, cara Vou da Terastal Eu já vou ameaçar esse cara O máximo que eu puder Tipo, esse é o meu começo É extremamente ofensivo Então eu tenho que ser ofensivo E ele tá com Eu sei que ele tá com medo Do Back Skelly, mano Ele tem que dar Terastal Com esse Gachomp Ou proteger, cara Porque Ice Charge Mata Gachomp, tá O Back Skelly Vou dar Hit Kill Então Ele tem que perder Essa fraqueza vezes 4 Se ele quiser bater E ele só quis bater, cara É, então ele tá confiando muito no É, ele realmente é Final Gambit Porque esse é New Relay Por ele ter feito uma jogada assim, cara Ele tá confiando muito Que ele geralmente é Choice Scarf Pra fazer isso, né É, e Max HP Por esse dano ele é Max HP Então o Final Gambit dele Vai ser fraco aqui Ok Só que eu acho que vai ser o suficiente Pra eu morrer, cara Ah, acho que é o suficiente Pra eu morrer Que ele vai dar Rock Slide, não Ele deu Substitute Ok Eu tô de boa Porque uma ficou aí Que quebra Substitute Brave Bird Eu acho que quebra, cara Ah, Brave Bird Eu não sei, na verdade Quebra Agora eu tô em dúvida Seria bom se quebrasse Tá, esse Pokémon tem Extreme Speed Então eu posso aumentar minha defesa aqui, né Ah, mas eu não trouxe o bichão É, eu vou jogar com o Garganacle Aqui no campo E eu vou dar o Willow Isp Nesse maluco E aí eu tenho que acertar o Willow Isp E aí o Gachomp dele Vai ficar nos subs ali Mas ele me botou uma pressão Que é complicada Eu não quero perder Back Skelly Podia proteger, né E dar o Willow Isp e tal Mas, enfim Jogar o Garganacle logo em campo Isso era normal? Ok Então realmente Ele queria matar Só que se eu Acho que se eu proteger Seria de boa Só que eu posso morrer pro Eu posso morrer pro Gachon Por isso que eu preciso acertar Isso, eu preciso que o Tail of Flame Seja play agora Ok E ele foi play Nice E aí vem um Rock Slide agora Não, ele é Sword Dance É, esse cara tem um set Meio complicado Esse set dele é bom contra mim E eu tô sem terácio também Só que ele não pode dar Eu fico aqui aqui Porque ele perdeu Tipo, o voador dele Então ele vai bater como? Então ele não tem Protect Nossa, podia só ter matado Esse Gachon pro turno 1, né É, eu vou dar o White Guard aqui E vou tentar quebrar esses subs dele O problema é Ah, o Tail of Flame não morre, né? Pro Storm Speed Porque eu Queimei ele É Eu não sei se meu adversário caiu Ou quitou Ah Ele deu crítico E não me matou Se eu quebrar esses subs Eu acho que ele quitou, velho É Eu acho que ele quitou Porque ele simplesmente Se ferrou aqui E aí se eu Se ele proteger com o Edgard Ele quitou É É, meu adversário tiltou Ah Ele deve ter clicado O botão aqui E falado Ah, cara Eu vou fazer besteira E ele fez Pode ser que Tipo assim Ah, mas a jogada aconteceu agora Mas dependendo da conexão, gente O adversário pode ter visto A play antes, tá? Depende da conexão Então Ele deve ter visto antes A merda que ele fez A besteira que ele fez E tal E aí só tiltou, mano Enfim, GG Nossa, ele fez uma besteira gigantesca Porque ele morria pro Taylor Flame No próximo turno E matou o próprio aliado dele, cara Ele fez uma besteira muito grande Tá, eu vou Eu vou jogar a saideira Porque Eu bati a meta A top ladder Pra quem não sabe Atualmente Ela é de 3 mil pra cima Porque Existe muito pro player Nesse jogo Sério Eu sei que a galera Visa muito mundial Mas se você juntar Os regionais E mundiais Você tem mais de 3 mil pro players No mundo, né? Atualmente A top ladder É de 3 mil pra cima, tá? Nessa média aqui Que a galera Fica jogando E treinando e tal Então Já tô satisfeito Mas vamos fazer uma saideira Pra gente conseguir chegar Mais longe ainda E claro que dá pra chegar Muito mais longe Se eu continuar jogando Com esse time Porque realmente Ele tá muito forte, cara Eu queria até jogar Um campeonato Um último campeonato Da Series 1 Mas não tem mais Tipo Lá pro dia 17 Dia 21 Na verdade Foi o último, né? E eu não pude jogar Esse do dia 21 Então Senão eu testaria Esse time aqui Até onde a gente chegaria Ah Ele tem dondoso Tá faltando dondoso, né? E eu já vou começar Com esse bicho Talvez Nossa Eu acho que Trick Room Seria ótimo Aqui, não? Deixa eu pensar Começar com isso aqui Não seria ruim também Eu vou fazer isso E vou levar esse bicho E o Black Skelling Meio arriscada a minha play Mas Eu vou jogar assim Porque também É muito previsível Levar a Tailor Flame Com o Black Skelling Por exemplo Ou eu Sei lá Garganaco Talvez seja Meio previsível Porque o Garganaco Destrói dondoso, né? Vou tentar Ser imprevisível Quanto ao meu adversário Ixi Ele botou um core Aqui Complicado Cara Ponto é Eu tanco esses dois Eu vou precisar Tancar esses dois E aqui O Garganaco Vai ter que ser God E eu não trouxe Tyranita Seja o que Deus quiser Eu tenho Revival Bless Qualquer coisa Eu vou levar Trick Room Porque a Rabisca É mais lenta Que Silvian A não ser que o Silvian Seja realmente Minimal Speed Eu tô com medo Desse Terasto Se ele for Fairy Eu morri Ah, ele é o Atan Ok Não sei porque Ele deu Terasto No turno 1 Não faz sentido Esse Terasto dele Tipo, se eu dou um Salt Cure Ele morre Gelo Toma mais dano, né? Ele bateu na abisca Isso é extremamente safe Pra mim Por causa do Citrus Berry Ficou certinho Na range Se ele não Ah, ele deu crítico Ah, isso aí foi bad Esse crítico Estragou A estratégia Eu ia ficar com 130 e pouco de HP Ainda deu o quinto hit Cara, não é possível É, esse cara Deu uma sorte gigantesca A gente se ferrou bastante Ou não Que ele bateu investido E a gente já sabe Que a Silvian É mais rápida Então Eu tenho Trick Room Agora Suave E aí Eu posso tentar Dar Salt Cure Na Silvian Agora E posso tirar Especial Ataque Dela Batendo em área Só que Eu não queria Perder os dois Cara Esse que é o problema Eu posso Dar Recover Eu acho que é uma Play meio arriscada Ou eu posso Só dar Terra Aqui, né? Mas ele pode Me bater com gelo Não sei se eu me importo Muito Ah, eu vou botar Alô, aqui Vou botar pressão E o crítico vai importar Porque eu ia sobreviver Mais um golpe dele, né? Isso que é triste Mas vamos lá Ok, ele trocou Nossa, foi muito safe Pra mim, cara Porque eu não quero Perder o Revival Blessing Ele vai Ai, calma Se ele botar o peixinho Eu tô ferrado Uff, ainda bem Que ele não fez isso Ainda bem Que ele não fez isso Ele botou esse Pokémon Porque ele é lento Também, já que tá No Trick Room, né? Mas é que eu não queria Perder o meu golpe Só que eu acho Que ele vai bater Com Hyper Voice Aqui, né? Se ele bater Com Hyper Voice Eu morro Calma, eu vou dar Stroke Bug Ele vai perder Especial Ataque Então não é tão bad Assim Eu posso tancar Assim Ok Perder o especial Ataque Terra Blash Tanquei Suavemente Ele vai perder Uma vida Muito grande Aqui Eu só tô com medo De ele dar Substitute Com Peixão, cara Vai ser um pouco Complicado Se ele fizer isso Mas eu preciso Dar Recouver E aqui Eu acho Que eu troco É, eu vou trocar Problemas No Porque aí Eu Eu consigo Botar pressão No peixe, né? De duas formas Assault Carry E Energy Ball Mas eu realmente Tô com muito medo De ele dar Substitute Aqui Vai ser Péssimo Ou ele vai Botar o peixinho Mas o peixinho Substitute Também é Péssimo Porque ele vai Ganhar Defesa Ah, é Está numa situação Complicada Mas ainda bem Que eu dei Recover, cara Ele pode Bater forte Aqui Vamos ver Eu tenho que Tancar esse Word Up Ah, ele é Avalanche Mas Avalanche Não dá O dano máximo Ele esqueceu disso Ele tem que ser O último a bater Ele não foi O último a bater Não, ele foi O último a bater Nem mesmo assim Não deu muito dano Tá, eu vou dar Salt Curie aqui E a Aurora Veio Porque aí Se o Garganaka Morrer A Robiska Consegue reviver ele Porque eu vou ter Muita defesa Ah, ele já era Ele tá no Eu esqueci que ele vai Tomar Salt Curie aqui Ele vai perder Muita vida Fazendo isso Tomando esse Salt Curie E eu só quero Garantir o Revival Blessing O lado ruim Que eu vou perder O meu Terence Mas Mas tudo bem Eu só precisava Me livrar desse Dondoso Só isso Porque eu tenho como ganhar Nos últimos Poker dele Pra Bisca Porque o Backscalibur É mais rápido, né Que o resto do time Tem como eu tentar Calcular aqui, gente Do Dondoso morrer E eu ainda conseguindo Esse turno Bater ali no No peixinho Ah, mas se eu Bater nele Não vou conseguir Fazer isso, né Ah, vou só matar Esse cara lá Eu não vou ficar Bobeando muito aqui, não Bora só matar Opa Cliquei errado Volte, Garganacle É, ele morreu Isso Foi bom Ele ter matado A Ravisca Agora Que aí eu recupero Logo o Garganacle Já boto ele no campo Você vê que ele pode Botar a Sylvia logo aqui Na frente de um Energy Ball Ele vai arriscar isso I don't know Acabou o Trick Room Se eu botar Backscalibur Pode ser um pouco arriscado Mas eu tô com defesa em campo Eu vou botar Garganacle Eu vou meio que provocar ele Pra ele me bater E o ruim é que a gente ressuscita Sem terra, cara É um pouco bad Acho que eu posso proteger ainda Aqui, né Mas é muito óbvio, né Mas eu posso proteger Calma Posso proteger ele com Energy Ball É que eu não sei se eu mato ela Ela tem uma Ah, mas ele já bateu direto, né Mas aí zero de dano Ela tem uma Defesa especial muito alta Não sei se mata Ah, cara Foi tão close Ah, velho Nossa, deu o Hyper Voice Eu não ia morrer Ele deu crítico nos dois Ah, cara Aí Enfim, né Ah, meu adversário vai ganhar Por conta da sorte Aqui, infelizmente Não tem muito Que a gente possa fazer E eu podia ter dado Esse crítico aí Foi vitória, tá, gente Porque eu teria vida ainda Pra bater no peixinho ali Mas É a vida Ah, apesar de que eu sou Mais rápido ainda Então eu vou dar um É, eu vou Graças a esse crítico Esse duplo crítico Eu vou ter que fazer Uma play muito arriscada Aqui Mas é o jeito Torcei pro peixinho Não bater na bola Mais não Essa é a única play Que eu posso fazer Please Bate no backscalibur Please Ah, ele jogou bem Mas aí foi o crítico Porque eu não morreria Eu não morreria Aí deu crítico de novo, cara É um dos motivos Que eu realmente Não sinto mais Muito prazer De levar tão a sério O competitivo de Pokémon Porque eu não tenho sorte Mas enfim Eu sou Maxi Speed Talvez ele não saiba disso Mas se eu der Glavirush Eu sou morro Então eu tenho que torcer Pro meu earthquake dar crítico Seria justo, eu acho Mas enfim Vocês sabem que não vai rolar Tanquei E aqui eu tenho que rezar Pra dar crítico No backscalibur dele Não deu Então Meu adversário Deu três críticos seguidos E eu não dei nenhum Cara Isso é Extremamente bad Gente Mas Sempre acontece Cara Tá Eu tô feliz Que pelo menos Eu joguei muito melhor Essa partida Do que meu adversário Mas Pokémon tem isso Pra quem assistir E achar emocionante E tal bonito Mas pra quem joga Não é legal Realmente não é legal Pra quem tá do lado daqui Não é divertido Mas eu sei que pra quem Tá assistindo Uau Ele virou a partida Por causa de crítico Tudo bem É melhor parar por aqui Antes que eu tilt demais Eu sei que algumas pessoas Não entendem De eu reclamar isso Também Mas é o que eu falei Quem só é espectador Realmente não vai entender Mas pra quem quer ser pro play Saiba que você vai ter que ter psicológico Pra essas coisas É complicado Mas tá bom Termina a series 1 Aqui no rank Muito bom Dá pra chegar mais longe ainda Foi só uma derrota E tal Mas Cansa também Beleza Espero que vocês tenham gostado Do time Já vou deixar No comentário fixado Tanto O código Quanto O poke paste Dele também Beleza Não esquece de apoiar Deixando um gostei Segue lá na twitch Também Que a gente faz Umas lives Legal lá também Curtindo Tentando platinar Os jogos antigos No retroativamente Recomendo vocês fazerem isso Porque retroativamente Você não pode usar macete Você realmente tem que fazer 100% dos jogos Então é bem legal E vamos lá Pra tela de membros Valeu Muito obrigado Você que é membro Aqui do canal do youtube Que me ajuda financeiramente Caso você queira também Ajudar o tio Basta clicar no botão Seja membro É apenas 5 reais E aí você entra No nosso discord secreto Somente de membros E também vai aparecer Aqui no final De todos os vídeos Beleza Você que não pode ser membro Não se preocupe Seu like também É muito importante E é isso Tô ficando por aqui Seja gentil com as pessoas Até a próxima Fui Tô ficando por aqui